Pessoal, estou mais uma vez aqui na cidade de Marília, eu digo mais uma vez porque eu venho várias vezes aqui né, eu vim fazer coleta, como vocês sabem eu faço coleta, faço entrega, e hoje está um tempo chuvoso, choveu a noite inteira e continua chovendo aqui na região de Marília. E é onde eu moro, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal você ainda que não é inscrito. Alguns já conhecem bem esse trecho aqui, é conhecida a rodovia do contorno, na cidade de Marília, mas como graças a Deus tem novos inscritos aí, são 5, 6 novos inscritos a cada dia, então já é um pouco de novidade né, para os novos inscritos, para os mais antigos, agradeço a força aí também dos mais antigos, já sabe que não é novidade né. É um trecho já conhecido. A chuva está calma, durante a noite choveu bem, a cidade onde eu moro, que é a cidade que convém, a chuva bem mais forte, e aqui já está mais tranquilo. A previsão é de cair a temperatura, agora é para o final de semana. Dando que hoje é dia 17 de agosto de 2022, não sei quando você vai estar vendo o vídeo. Só lembrando que o canal está prestes a atingir 100 mil visualizações. Agradeço a força de cada um de vocês, você é visitante, se inscreva para dar uma força no canal. E aí Tchau, tchau. 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 Eu tenho muitos vídeos para você aqui do interior de São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui do lado direito, na esquina, tem a famosa Praça São Miguel. Tchau, tchau. 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 Pessoal, nesse momento eu estou saindo aqui do Atacadão, eu tenho o vídeo entrando, né, a filmagem entrando no Atacadão, agora estou logicamente saindo do Atacadão. A filmagem entrando no Atacadão. Se você chegou agora no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, você visitante, dê uma força se inscrevendo aí no canal. Nós estamos aqui já no distrito de Padre Nóbrega, você entrar aqui à direita e depois já à esquerda, você vai sair no centro de Padre Nóbrega. É uma das entradas, né, tem outra mais para frente, é uma seguidora do canal que ela, sempre que eu faço filmagem, que ela comenta, né, ela tem saudade daqui, se não me falha a memória, tem parente delas com filho que mora aqui na Nóbrega, então, sei que ela vai ficar, ela é uma das pessoas que vai ficar contente com essa filmagem. E você também, logicamente, que está assistindo, tem aí que vai estar contente com essa filmagem também. Então, o meu lado esquerdo, o lado direito, é o distrito de Padre Nóbrega. Próxima entrada aqui à direita, você vai sair no centro, vai ter acesso aí ao centro de Padre Nóbrega. Você pega aqui à direita, você vai estar aqui, você é a Padre Nóbrega antiga, porque do lado esquerdo vai ter a Padre Nóbrega nova, né, que é muito grande. Então, você entra aqui à direita. Você entra à direita aí, vai ao centro, depois você vai passar aqui embaixo, tem um viaduto aqui, você vai passar por baixo, porque obviamente vai ter acesso ao lado esquerdo aqui, que é o bairro novo. São três bairros que tem ali, enormes, aqui do lado esquerdo, que é o Montana, se a pessoa me lembra agora o nome dos bairros. O centro do meu amigo mora no Montana, são três bairros. Não me recordo agora, mas é muito grande. Um pouco mais à frente, pessoal, vai estar o presídio, né, o presídio de Marília. Eu vou filmar até o presídio pra vocês, vou já estar registrado até o presídio. O presídio, ele está do lado direito, lembrando que eu estou no sentido Tupã. Essa é a SP-294. Aqui do lado direito, já é o presídio, pessoal. Presídio de Marília. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Meu, muito obrigado por você que chegou agora e está se inscrevendo no canal pra dar uma força. Se você tem vontade de conhecer cidade do interior de São Paulo, ou tem algum amigo, algum parente que morou aqui para o interior de São Paulo, indique o meu canal para ele ou para ela. Meu, muito obrigado aí pela força e até o próximo vídeo, pessoal. Deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante para o canal. E deixe o seu joinha. É o seu like. E deixe o seu like.